Música Mais de 50% dos recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, poderão ser utilizados no ano de 2023. O anúncio da previsão foi feito pela Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ. Os recursos do FECAM são provenientes de 5% dos royalties de petróleo, além de multas ambientais. A expectativa é que R$ 971 milhões sejam arrecadados em 2023 e que a maior parte seja utilizada em projetos e obras de recuperação de rios, lagoas e bacias, além da conservação da fauna e da flora estadual. Nós vemos uma evolução na execução do FECAM. Tivemos no ano de 2022 a execução histórica do que já teve no FECAM, o maior percentual executado já no FECAM. E a gente continua esse trabalho fortemente para que a gente consiga, nos próximos anos, seja agora em 2023, nos nossos próximos anos, executando cada vez mais em prol da nossa biodiversidade e conservação ambiental no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, 56 projetos que utilizam recursos do FECAM são do INEA. Entre eles está o trabalho de despoluição da Lagoa de Araruama, que sofre com grave assoreamento pelo acúmulo de esgoto. De acordo com o presidente do órgão, Felipe Campelo, 40% da limpeza já foi executada. E a expectativa é que nos próximos seis meses, todo o processo esteja concluído. Essa é a importância do FECAM, que foi discutido hoje, nessa prestação de conta do FECAM, então foi levantada a questão da Lagoa de Araruama. As pessoas querem saber o andamento da despoluição da Lagoa de Araruama, que ela tem um valor ecossistêmico gigantesco para a gente, é um ecossistema, tem uma questão de riqueza, de fauna que tem que ser reestabelecida, e também de atividade econômica para as pessoas que vivem na Lagoa de Araruama. Elas vão ganhar qualidade de vida, elas vão ganhar possibilidades de novas atividades econômicas, como ecoturismo, como atividades da pesca, outras atividades. A gente espera que nos próximos meses, mais uns seis, sete, oito meses, a gente execute o restante desse projeto, e que vai dar uma qualidade de vida muito interessante para a Lagoa. O desenvolvimento ambiental está no topo dos investimentos do governo estadual, que quer, através de um modelo econômico que melhore indicadores sociais, com bom uso de recursos naturais, tornar o estado do Rio um hub mundial de ativos ambientais, ou seja, local de investimento de empresas estrangeiras. A medida está sendo trabalhada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do estado do Rio de Janeiro, o PEDES, que faz previsão para a situação do estado nos próximos 40 anos. O estado não caminhará, o mundo todo está indo nessa direção, nós não caminharemos que não seja com sustentabilidade, ou seja, a questão ambiental. Além disso, um dos complexos econômicos é a economia verde. O estado do Rio de Janeiro tem a capacidade de se tornar um hub mundial de negociação de ativos sustentáveis. O Brasil é o grande protagonista dessa nova economia, e nós temos a certeza que o Rio, com essa vinculação com essa bolsa dos ativos sustentáveis que nós estamos montando aqui, nós seremos os grandes negociadores desses ativos para o resto do país e para o mundo todo. O presidente da comissão, o deputado Jorge Felipe Neto, comemorou a previsão apresentada pela Secretaria Estadual do Ambiente e disse que vai continuar acompanhando projetos que estão em andamento. Estou muito feliz, primeiro, ver que a execução do FECAM está efetivamente acontecendo, coisas que a gente não via acontecerem nos anos passados, os anos prévios. A gente já está chegando no ano passado a quase 45% dos gastos que efetivamente foi arrecadado do FECAM. Esse ano se espera então chegar a quase 95%. A gente tinha uma lentidão muito grande dos gastos do FECAM, porque tem que passar por conselho, tem que fazer uma aprovação prévia. E a gente vê que isso está acontecendo. Então, acho que o maior destaque é que pela primeira vez, desde que o FECAM foi criado, que ele vai ser 50% ou mais usado no ano de exercício da arrecadação dele.